O ano era 1983. As cores que desfilavam do gramado do Heriberto Ilse eram azul e branco. Mas em 1984 veio a grande mudança. O Criciúma se torna tricolor, com suas famosas cores, preto, amarelo e branco, que hoje é considerada uma das camisas mais lindas do futebol mundial. Para homenagear os 40 anos das cores que conquistaram o Brasil, a Volt lança a camisa Reviver, reproduzindo a primeira camisa tricolor do Criciúma Esporte Clube. O Criciúma Esporte Clube O Criciúma Esporte Clube Adquira em uma das lojas Tigre Maníacos. Volt. Tamo junto. O Criciúma Esporte Clube O Criciúma Esporte Clube